Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, começando mais um vídeo de comprinhas da Shopee. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui algumas roupas que chegaram e acessórios, ok? Vou deixar também aí no final do vídeo alguns produtinhos que chegaram e eu só gravei abrindo aí pra vocês e mostrando, ok? Então, eu vou juntar tudo aqui nesse vídeo e mostro pra vocês, ok? Sem mais delongas, bora conferir esse vídeo aí comigo. Então, pessoal, eu vou começar aqui por essa camiseta. Essa camiseta é pro meu afilhado, ela custou R$ 34,99, é na cor rosa BB. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês bem a cor. R$ 34,99 e o frete foi grátis. Acima de R$ 20,00 o fretezinho com o cupom do frete grátis era gratuito. Ela é no tamanho M, tem esse desenhinho aqui na frente e então é pro João, pro meu afilhado. O nosso segundo pacotinho também é uma roupa, é uma saia, é um short saia, na verdade, da minha irmã, da Vanessa. Foi R$ 38,99. Vou mostrar aqui abaixo pra vocês que é um short saia, olha. Embaixo vem um shortinho, então, você pode ir pra festinha aí, pro bailinho, pro funk, que não vai mostrar nada embaixo que é uma bermudinha. Tem esse cinto aqui na frente e se eu conseguir eu deixo a fotinho pra vocês como ficou pra ela, tá? Mas eu não garanto que eu vá conseguir, dependendo do dia que eu for por esse vídeo, tá? Então, se eu conseguir eu deixei pra vocês. R$ 38,99 e o frete também foi grátis. Essas coisinhas não demoraram mais que uma semaninha pra chegar, tá sendo bem rapidinho aí as comprinhas da Shopee. Então, o nosso próximo é um bode, esse tecido caneladinho aqui, bem geladinho, uma malha bem geladinha. Esse aqui custou R$ 26,50 e R$ 2,00 e pouquinho o frete, com o cuponzinho de frete grátis, bem linda aqui, ó. Então, um bodezinho, malhazinha geladinha, vou mostrar aqui pertinho pra vocês. também da Vanessa. Aqui o próximo pacotinho, é também pro meu afilhado, é um cordão aí, um colar, que veio aqui com um plásticozinho bolha, com um cartãozinho aqui de agradecimento, loja Mozara. Eu abri aqui pra vocês, ele veio com a rede social aqui, mostrar pertinho, pra quem for do interesse, não tá focando, aqui. Aí. E veio com o pacotinho aqui pra guardar, é aqui, ó, livrai-nos do mal, amém. Aqui, ó, é um escapulário que chama, né? Bem lindo, vou mostrar pertinho aqui pra vocês. Aqui. E aqui atrás, diz, livrai-nos de todo mal, amém. Livrai-nos do mal, amém. Bem lindo, pessoal, vou ver se consigo deixar uma foto também, como ficou pra ele, né? Aí, o nosso último pacote, aqui desses que eu tô abrindo agora, lembrando que eu vou deixar aqui pra vocês, na sequência, os pacotinhos que eu já abri, né? Deixa eu ver que eu não tenho nenhuma tesoura aqui do lado. Essa aqui, pessoal, vai bem embaladinha, ó. É um fone, é um fone sem fio. Bem fechadinha aqui a caixinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês. Aqui. Tirar aqui, então, uma caixinha bem bonita, olha. Uma caixa aqui, que ela faz o encaixe, ó. Esse fone aqui, pessoal, ele custou R$ 26,99. É do Gustavo. Veio aqui embaixo, o carregador. Um manualzinho de instruções. Aqui, então, os fones, né? E aqui, aqui, a caixinha. Nossa, bem linda, pessoal. Aqui. Abriu. Aí, aqui, coloca pra carregar, né? Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Coloca aqui dentro, ó, já acendeu a luzinha vermelha. Deixa eu ver se eu consigo focar. Pra mostrar o vermelho, não vai... Vou ver se eu apagar aqui, se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo lá dentro a luzinha vermelha? Então, está carregando. Aqui, ó, vai o carregador. É o cabinho, né? E só coloca na caixinha do celular mesmo. Aqui embaixo, ó, é o tipo... É micro, que chama, né? Ó. Aí, vai aqui, ó. Cabinho. E aí, essa... Esse USB aqui, você coloca no... Teu celular, né? No cabo do celular, na caixinha. Coloca pra carregar. R$ 26,99, hein? Então, vou testar direitinho, né? No celular do Gustavo. E aí, eu conto pra vocês... Ficou balançando aqui a tela. Eu conto pra vocês direitinho aí, deixo... Mostrando na tela se funcionou direitinho. Se eu conseguir, eu deixo um videozinho aí, curtinho, mostrando ele utilizando, tá? Então, esse também não teve frete, foi o frete grátis. E agora, fiquem aí na sequência com as outras comprinhas que chegou e eu abri aí e não gravei pra vocês, né? Só gravei mesmo abrindo os pacotinhos. Mas eu conto direitinho o valor igual pra vocês, ok? Então, bora lá conferir. Então, conforme eu prometi pra vocês que fosse chegando as coisas, eu mostrava aí na sequência do vídeo. Chegaram essas duas cartelas de adesivo pro Gustavo, né? Bem a cara do Gustavo mesmo. E cada uma custou R$ 13,87. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a impressão, olha. Muito boa a impressão. Então, ele já andou tirando aqui três, ele falou pra mim, colou lá no carro e eu nem vi. Então, ó, R$ 13,87, ele tirou aqui, é, três adesivos ele tirou. Então, R$ 13,87 cada um aí, não pagamos o frete, porque mais de R$ 20,00 não pagava a taxinha do frete. Então, aqui as três, as duas, né, cartelas, R$ 26,00 e pouquinho, R$ 27,00 deu aí. Então, pessoal, aqui, esses esmaltes custou R$ 6,90 cada um. São dois tons de nude, que é pra minha irmã, que é esse aqui, Faço Minhas Regras, e esse outro, Dona de Mim. Os dois, então, são pra ela, e esse aqui, Suco de Tomate, é pra mim. Esse Suco de Tomate aqui, eu já utilizei ele, já uso há algum tempo, e eu adoro esse tom de vermelho. É um vermelho, assim, bem aberto. Então, cada um desse aqui custou R$ 6,90 e deu R$ 1,27 de frete. O próximo aqui é uma comprinha aí pro lar. Eu já tenho, pessoal, um fuê, mas aí eu queria um desse em metal, que o meu é em plástico. Eu tenho um, então, em plástico, e eu queria um um pouquinho mais resistente aí, hein? E agora eu comprei esse aqui, na verdade, ele não é tão resistente assim, mas ele, com certeza, vai atender aí as minhas necessidades. Eu paguei R$ 4,95, foi uma oferta relâmpago e foi dois e pouquinho de frete. Parece ser bem bom. Então, aí, um fuê, que deu aí nem R$ 7,00, né? Entre o frete e o valorzinho pago. E parece ser bem, bem bom, bem resistente. Próxima comprinha. Eu abri uma aqui, pessoal, pra ver, né? E avaliar aí o vendedor. É um kit com dez coetinhas de personagens. Vieram aí estampas variadas. O tamanho ficou bom. É pro Guilherme, né? Mas eu achei... Muito grande essa ribana aqui, ó. Então, eu vou ter que levar na costureira pra fazer aqui do lado. Aqui uma pensazinha pra deixar do tamanhinho dele. Vou abrir todos aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aí foram dez, né? Aqui, ó, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Todas estampas variadas. Nenhuma estampa repetida, né? E ela é um material, aquela microfibra geladinha. Bem gostosa. Só mesmo aqui, eu achei que esse elásticozinho... No caso, ele tem um aninho e pouquinho, né? Então, ele deveria ser um pouquinho mais apertadinho aqui. Mas aí, eu levo na costureira e ela arruma pra mim, não tem problema. Então, esse kit de coetinhas, pessoal, foi R$ 29,90. E deu quatro e pouquinho de frete. Eu vou deixar todos os links aí pra vocês na descrição do vídeo. Então, pessoal, chegou aqui também essa calça jogger, que foi pago R$ 44,99. Ela é o tamanho 40. Ela é masculina, mas eu até provei ela, ela pode ser utilizada feminino também. Só porque o bolso dela é maior ali atrás. Mas ela tá bem bonita, as costuras bem feitas. Valeu muito a pena. A nossa próxima comprinha é esse boné, que é pro meu afilhado. Eu já mostrei aí pra vocês uma comprinha desse boné, mas era do meu filho. Esse aqui é pro meu afilhado, então. Foi pago aí R$ 25,00. E foi uma semaninha aí pra chegar. Bem costuradinho, bem bonito, super recomendo. Já compramos vários desse mesmo vendedor. O próximo aqui é uma blusa de moletom. Que eu comprei pra minha afilhada. Na cor preta. É o tamanho G. É desses animes aqui, que ela gosta muito. E foi pago R$ 69,99, que foi o tamanho G. Também bem costuradinha. Ela tem tipo uma pelucinha por dentro. Bem linda. E o tamanho deu bem certinho pra ela. Nós gostamos muito. Com o capuz aqui. E tem também esses... Esse cadarço aqui em cima. Então, bem linda. Com certeza. Valeu a pena. É canguru. É blusa canguru. Nossa próxima comprinha é uma bolsa de Muay Thai. A minha irmã faz Muay Thai. Então, ela pediu pra mim comprar pra ela essa bolsa. Foi R$ 29,90. E uma taxinha de quatro e pouquinho de frete. Ela também a adorou. Mas deixou aqui pra mim mostrar pra vocês. Bem linda aí. Preto com pink. Bem reforçadinha. E é pra ela carregar a luva dela. Que eu já vou mostrar pra vocês também. Bem espaçosa. E vem com essa alça ali pra carregar de lado. E por último aqui, então, pessoal. As luvas. Que eu falei pra vocês. Ela até vem com uma bolsinha. Essa luva foi paga R$ 149,90. Mas eu fui procurar o anúncio aí pra colocar pra vocês. E não tem mais na cor pink. Então, R$ 149,90. E ela veio com essa bolsinha ali pra carregar. E vem também aqui. Com... Eu esqueci exatamente o nome. Coloca ali por dentro. Olha aí, pra não machucar os dedos. Veio com essa bolsinha aqui. Então, pra carregar essas comprinhas. Foram todas uma semaninha aí pra chegar. Essa luva é o tamanho 10. Deu bem certinho pra ela. Ela até já tem uma, mas é o tamanho 11. Aí, ficou um pouquinho 11 ou 12. Não me recordo bem. Então, agora eu compro essa 10 aqui. Essa aqui deu bem certinho. É muito linda. E ela falou que a qualidade é bem boa. Eu não entendo muito disso. Mas ela adorou. Então, eu quis deixar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. O tamanho 10. Bem linda, né, pessoal? Então, pessoal. O vídeo das comprinhas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês. É... O arroba lá do meu Insta. Vão lá dar uma conferida. Me acompanhar por lá também, né? Vamos fazer amizade. Vou gostar de ter vocês por lá também. E vou deixar aqui abaixo no box de informações também. O link pra vocês. Que vai direcionar vocês direto lá pro meu Insta. Ok? Então, muitíssimo obrigada por ter assistido. Um grande e carinhoso abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!